Você pode, eu não digo, aproveitar todos os taxolatações, até porque todo serviço clandestino, ele impõe mais risco do que ganho. Você vê, por exemplo, que quando tem uma greve de ônibus, o que acontece com o valor das passagens cobradas? Aí você não tem controle, eles tiram todos os prejuízos dele, cobram o que quiser, como eu boto o ataque fixo, cobram o que quiser. Então, o aparente ganho desse tipo de serviço clandestino é em função de uma desordem no sistema oficial. Não há veículo suficiente, o usuário não quer esperar meia hora para ser atendido, então, passou um taxa, ele pega. Ele quer resolver o problema dele imediatamente. Nós não podemos colocar, não podemos cobrar do usuário a gestão do sistema. O usuário é imediatista. Quem não pode ser imediatista é o gestor. Você poderia imaginar o serviço de lotação utilizado para o transporte individual de pessoas deficientes. E aí o governo, dentro do papel social do governo, poderia encontrar uma forma de remunerar esses prestadores de serviço. precisaria de um controle rigoroso municipal. Esses veículos teriam que ser cadastrados, vistoriados, teriam que se adequar às normas de segurança. E você definir um número. Não pode ser o quanto vocês quiserem. Até porque, no Código de Trânsito Brasileiro, o serviço de transporte passageiro em veículos, em carros pequenos, em automóveis, não é nem vislumbrado. Mas, é possível, respondendo a tua pergunta, não é? É possível, sim, você integrar as lotações, as bancas com os ônibus, num sistema inteligente, onde não haja a concorrência predatória, onde não haja a quebra econômica, o equilíbrio econômico-financeiro. Somente agora, depois do processo solicitatório. Então, esses pequenos veículos de rotação, atenderiam uma função social do Estado. Então, você pega uma van para transportar um passageiro, é burrice. Não é inteligente isso. Então, para transporte individual de passageiro, é um carro pequeno. Então, isso que você falou, é exatamente o que falta. Eu preciso pensar a cidade com um mínimo de planejamento. Por que obrigar que o usuário de um bairro como o Patraco, tenha que pegar uma linha convencional, se ele quer chegar só ali até a Corromba? Para quê? Não é? Eu estou criando demandas desnecessárias. Desnecessárias. Sobrecarrega o sistema convencional e atendo mal a maioria dos usuários que não precisam daquela solução. O trânsito é um tecido vivo. Ele envelhece, ele se desgasta, ele colapsa. Eu preciso ter novas alternativas, eu preciso revitalizar, eu preciso botar ponte de sacena, eu preciso criar novos caminhos, eu preciso reinventar. É um tecido vivo. Não basta eu licitar as linhas para achar que a partir daí a coisa vai... Eu tenho até minhas dúvidas se isso vai melhorar. Pelo seguinte, porque antes o prestador de serviço não estava amparado legalmente. Hoje, hoje, o poder público não vai mais poder segurar o aumento de tarifa como fazia antigamente. Nós temos um prefeito que se vangloriava de passar cinco anos para aumentar a tarifa, achando que isso era bom. A custa de quê? Envelhecimento da frota. Previvo ao usuário. Então, no modelo licitado, contrato firme, o gestor municipal não vai poder lançar mão de alguns artifícios. falsear valor de tarifa. Não pode. As tarifas agora vão ter que ser enfrentadas periodicamente, através de reajuste e revisões tarifárias. Então, o aumento de tarifa agora vai ser uma crescente. Nós não vamos passar mais de um ano sem mudança de tarifa. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL